Quem fica observando o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Plante de manhã a sua semente, e à tarde, não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Em Eclesiastes capítulo 11, eu li os versículos 4 e 6, palavra de sabedoria, não fique esperando o tempo ideal, é hora de agir. Quantos de nós já ficamos parados esperando o momento perfeito para fazer algo importante em nossas vidas? Talvez você esteja esperando a condição perfeita para começar alguma coisa, para iniciar um projeto, para tomar uma decisão, para correr, correr, correr atrás de um sonho. E quantas oportunidades que você já não deixou passar, porque você fica esperando que o vento ou que o tempo ficasse exatamente do jeito que você gostaria. Ah, tudo precisa ser bem perfeito. Eu não vou fazer isso agora não, vou esperar a segunda-feira para fazer, porque a gente começa uma semana e tem que ser no início da semana. Não, eu vou começar ano que vem, o ano está acabando já, já é outubro, dia 30, daqui a pouco entra novembro, né? Solta só mais um dia para começar novembro, então eu vou começar no ano que vem é melhor. Aí depois, não vou começar no carnaval, porque é tanto feriado, é tanta coisa, a vida só começa depois do carnaval, né? Então eu vou começar no carnaval, então fica adiando, adiando o tempo ideal que nós idealizamos na nossa mente, entenda. A Bíblia diz que para tudo há um tempo sim, e tem o tempo de você fazer as coisas. O problema é quando você fica idealizando um tempo perfeito para fazer o que você precisa fazer e esse tempo nunca chega, porque ele simplesmente não existe. Ele é apenas uma justificativa do seu hábito de procrastinar. É só você justificando que o tempo perfeito vai chegar para começar aquilo para você simplesmente não fazer isso agora. Isso acontece muito com as dietas, né? Eu vou fazer uma dieta, semana que vem eu começo, porque esse final de semana eu tenho churrasco. Será que você não pode fazer essa dieta até o dia do churrasco? Aí no churrasco você come churrasco, depois você continua a dieta. Não é porque tem um churrasco no domingo que você precisa passar a semana toda comendo tudo que não presta, não. Domingo você come churrasco. Não é porque vai ter a festa tal daqui a 15 dias que até os próximos 15 dias você precisa estar vivendo uma vida desregrada, uma vida alimentar, louca não. Mas porque você gosta de comer, porque você não tem coragem para iniciar uma dieta, eu estou falando porque eu também tenho dificuldade, viu? Não se sinta pressionado, não. Estou pregando aqui primeiro para mim, antes de pregar para você. Porque você não tem coragem. Aí você fica, não. É dia tal. É ano que vem, porque, poxa, vai ter as festas de fim de ano. Então, deixa passar o final do ano. Só que daqui para o final do ano você já engordou ali 5 quilos. E isso vai deixando a sua vida completamente desarrumada. Ah, eu só vou fazer aquela arrumação na minha casa. Tal dia. Porque é quando eu vou comprar um guarda-roupa novo. Enquanto isso, sua casa está de cabeça para baixo. E por que você não tem disposição para arrumar a sua casa, para tirar aquelas roupas velhas fora? Você fica sempre dizendo que vai esperar o tempo bom de fazer aquilo. Porque você não tem coragem para começar a mexer naquilo. Porque você sabe que vai levar um bom tempo fazendo aquilo. Então, você sempre diz. Ah, quando isso aqui acontecer, eu vou fazer. Quando isso aqui acontecer, eu paro. Quando isso aqui acontecer, eu vou estudar. Quando isso aqui acontecer, eu vou. Ah, quando meus meninos crescerem, eu vou participar do círculo de oração. Agora meu filho é pequeno. Olha o que eu vejo. As irmãs levando as pequenininhas para o círculo de oração. Bebê. Cresce na igreja. Aprende a se comportar ali. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo. Muitas mulheres que trabalham fora. Eu não estou falando com você. Você trabalha. Outra coisa. Você trabalha fora. Você tem que dar aquele expediente ali. Cada caso é um caso. Estou me referindo a exemplos. E exemplos não são específicos, tá? Então, se você me ouviu. Às vezes eu tenho receio de alguma coisa que eu falo. Porque às vezes os irmãos comentam aqui. Como se eu estivesse afirmando uma verdade para a vida dele. Não. Estou falando de exemplos e exemplos. A Bíblia está falando aqui. Quem fica observando o vento não planta. Quem fica só lá observando. Quem fica olhando para as nuvens. Não vai colher. Hoje eu quero falar aqui sobre o que significa viver a vida sem esperar pelo momento perfeito para agir. Eu vi uma coisa que eu nunca esqueço. Eu vi. É melhor feito do que perfeito. E muitos ficam esperando o perfeito. E se não puder fazer o perfeito, não faz. Só quer fazer o perfeito. Faça o feito. Faz. Faz ali o mais ou menos. Eu não estou dizendo para você viver fazendo mais ou menos. Empurrando sua vida com a barriga. E fazendo tudo e todo jeito, não. Mas se você não tem o tempo, a habilidade para fazer o perfeito naquele momento. Não deixe de fazer. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é porque o tempo não está 100% bom. Que você vai deixar de plantar. Salomão está dizendo assim. Olha, você não pode passar sua vida sem plantar, não. Porque se você passar sua vida sem plantar, você não vai colher. Você já parou para pensar quantas bênçãos você já perdeu porque você está adiando o plantio? Você está deixando para depois? Você está adiando juntamente com o plantio a sua bênção. A colheita da sua vitória. Ah, eu não vou orar hoje porque eu estou muito atarefado. Mas um dia. Que dia é esse? Um dia eu vou ter ali o meu lugarzinho de oração que eu vou orar. Cuidado com essas mentiras que você conta para você mesmo. E o diabo fica lá no seu ouvido. Dizendo, é isso mesmo. Você está muito atarefado. Você não tem tempo. Você é uma mãe muito zelosa. Você cuida da sua casa. Você é um exemplo de mulher. Você não tem tempo de estar na igreja, não. Você precisa cuidar dos seus filhos. Deus lhe confiou os seus filhos para você cuidar. Então você não tem tempo de estar lendo a Bíblia. Você não tem tempo de estar orando. Aí você é mesmo. Por quê? Porque você está justificando algo que você não gosta de fazer. Porque é natural. Nós não gostamos de ler a Bíblia. O nosso homem natural detesta a Bíblia. Detesta a presença de Deus. Deteste para a igreja. Nós fugimos das coisas espirituais. Essa é a realidade. Por isso que nós não podemos esperar gostar de ler a Bíblia para a gente começar a gostar. Para a gente começar a ler, perdão. Muitos se enganam com essa mentira de Satanás. Com o hábito e a disciplina que você vai desenvolvendo aos longos dos tempos. Você vai percebendo que aquilo é importante para a sua vida e que traz frutos. Aí você aprende a gostar. De ler a palavra de Deus. De estudar. De ler bons livros. Quando você começa a perceber ao longo do tempo que aquilo traz benefícios para você. Por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos a gostar da Bíblia. Porque eles não vão gostar naturalmente. Você está entendendo você mãe? Você pai? Vocês precisam ensinar os seus filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a gostar das coisas de Deus. Senão eles não vão gostar por eles mesmo. Amor, assim como a gente ensina a gostar de brócolis, a gostar de cenoura. A gente ensina a gostar do que é bom. Porque gostar de McDonald's, de batata frita, de sorvete. Eles já nascem naturalmente com paladar para gostar naturalmente disso. Mas a gente precisa ensinar o que é bom. Senão eles vão comer miojo o tempo todo. Porcaria o tempo todo. É assim a nossa vida. O nosso velho homem, ele já aprende, ele já aprende, ele já nasce gostando de porcaria. Do pecado, da mentira. Porque é mais fácil sair de uma situação difícil mentindo. Entendeu que você é assim? Você é orgulhoso, você é mentiroso. Você não tem empatia, você é egoísta. Só pense em você. Você é pirangueiro. Você só olha para os seus próprios problemas. Você não quer saber de Deus. Você é infiel. Você é compulsivo. Você é tudo que não presta. É o velho homem, a nossa natureza pecaminosa. E aí, meu amado, minha amada, nós precisamos aprender a viver essa vida que Deus tem para nós. E isso se faz com hábito, com disciplina. É fazer sem querer fazer. Assim como a gente come algumas coisas que a gente não gosta de comer, mas a gente come porque sabe que é saudável e que aquilo faz bem para a nossa saúde. Ao longo do tempo, a gente aprende a gostar. Deus está dizendo a você. Eu quero te ensinar a amar as coisas espirituais. Eu quero te ensinar a amar. Se dedicar ali a momentos da leitura da palavra e do aprendizado. Ao longo do tempo. E você precisa, muitas vezes, ir sem disposição mesmo. Sem motivação mesmo. Sabendo que Deus vai te ensinar. Pare de ficar adiando. Deus quer que você plante semente hoje. Não espere o tempo ideal. É hora de agir. É o minuto de sabedoria de hoje. Para de ficar adiando as bênçãos que Deus tem para você. Para de ficar esperando condições perfeitas. Justificando. Justificando. Olhando para as nuvens e dizendo. Ah, o tempo está bom não. Ainda não. Ah, isso aqui quando meus filhos crescerem eu faço. Isso aqui quando eu emagrecer eu faço. Isso aqui quando eu me casar eu faço. Isso aqui quando eu tiver um carro eu vou fazer. Ah, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. É, tem coisa que você não vai conseguir fazer sem dinheiro, obviamente. Mas tem coisa que você consegue. Mas você quer justificar que não consegue. Isso significa que você nunca vai plantar. Aliás, que você nunca vai colher. Talvez você diga assim. Ah, eu tenho vontade de aprender a fazer bolo. Vamos lá. Eu tenho vontade. Acho bonito. Eu estou vendo que tem uma pessoa aqui que está ganhando dinheiro com isso. Eu tenho vontade. Mas eu não tenho capacidade não. Surgem as oportunidades na sua vida e você diz assim. Eu não. Eu não vou investir um dinheiro nisso aqui não que vai dar errado. É sempre pessimista. O momento do Brasil não está bom economicamente falando. É melhor ficar dependendo desse benefício do governo mesmo e viver minha vida e não arriscar. Está esperando o tempo ideal. Ah, no dia que mudar esse presidente, no dia que mudar esse prefeito. Você está entendendo que você fica justificando, você fica contando umas histórias sem fundamento para você mesmo? Para justificar a sua incapacidade em agir? Para justificar o seu apego a esse medo? Deus está dizendo a você, não espere mais. Não justifique mais. Você só será essa pessoa de sucesso. E só viverá essa vida extraordinária. Quando você for decidido parar de ficar olhando para o tempo, para as nuvens, para o vento. Dizendo, ah, o tempo não está bom. Um momento não está bom. Minha emoção não está boa. Meu casamento não está bem. E aí você não alcança objetivo nenhum. Você busca a perfeição do tempo. Mas não existe tempo perfeito. Não existe condições ideais. É melhor o feito. Você não pode estar dependendo das circunstâncias externas para você agir. Eu não sei de que forma Deus está falando com você. Se Ele te chama para você adquirir a sua independência financeira, abrindo um negócio, se envolvendo com um trabalho manual. Eu não sei se Deus chama você para uma área específica no seu ministério, na igreja do Senhor, para se envolver em um órgão. Eu não sei o que Deus está falando com você nessa mensagem. Mas essa mensagem, ela se aplica a tudo na nossa vida que nós esperamos, adiamos e não fazemos. Porque esperamos o tempo ideal. Porque a gente tem medo que as coisas não aconteçam como a gente planeja. Eu não vou fazer parte aqui desse grupo da igreja, porque nesse momento a igreja está vivendo um momento muito delicado. Mudou de pastor. E ele colocou uma dirigente que não é boa. E o povo canta desafinado. E eu não gosto também daquela irmã que vive fofocando aí da vida de todo mundo. E ela vai fofocar da minha também. Quando eu achar a igreja perfeita, eu me envolvo. Oh, Jesus vai voltar. E se você achar a igreja perfeita, você me liga aqui para mim. Entre em contato comigo no meu Instagram, Clarissa Tessio. E você me fala qual é a igreja perfeita aqui. Qual o ministério perfeito? Qual é a cor dessa igreja? Onde é que ela fica? Que o pastor é perfeito? Que os dirigentes são perfeitos? Que não tem a fofoca? Que não tem inveja? Deve ser uma igreja que é frequentada por anjos e que Deus é o pastor ali, aqui na terra. Porque não existe. Eu não sei o que Deus está falando com você. Exatamente que área. Ele só está dizendo assim, para de justificar e ficar esperando o tempo perfeito que você idealizou. Apenas faz. Se envolve, se dedica, começa, se desapega do medo, de querer ter o controle de tudo. Salomão está ensinando, você quer colher, você tem que plantar. Você vai colher o que é dos outros? Não vai, ninguém vai deixar você colher o que é dos outros. Você tem que colher o que você planta. Ou seja, você quer colher uma vida financeira boa, você quer ter estabilidade, mas você não quer se dedicar a isso. Você tem medo de se frustrar. Eu não estou dizendo para você fazer qualquer coisa de todo jeito, não. Mas você simplesmente se acomodou. Você está aí preso, amarrado. Aí Salomão está dizendo assim, ó. Você tem que plantar. Você precisa estar sempre plantando. Você tem plantado? Você quer... Você quer ganhar dinheiro? O que você está fazendo para ganhar dinheiro? Você está aprendendo novas habilidades? Você quer o quê? Você quer... Você quer pregar melhor? Você que prega. Você está lendo livros? Você está lendo a Bíblia? Você está plantando? Você está investindo tempo, energia nisso? Você quer crescer no seu emprego? Você quer ser promovido? Você está investindo tempo e energia para ser promovido? Ou você está acomodado? Não, eu estou esperando o tempo perfeito. Meus colegas de trabalho, eles não são cooperativos. Quando eu tiver um monte de colegas de trabalho que sejam pessoas realmente que trabalham em grupo, em equipe, motivados, aí eu começo a produzir, aí eu começo a mostrar o meu trabalho. Mas nesse ambiente não, está esperando o tempo perfeito, vai continuar aí, parado, não vai ser promovido nunca e te cuida para você não ser demitido. Te cuida. Te cuida. Fica aí, só batendo o seu ponto. Só fazendo o que você tem que fazer mesmo. Ou pior, nem o que você tem que fazer, você faz. Mal humorado. Recebe as pessoas no seu ambiente de trabalho com a cara feia, não se importa com isso. Para com isso em nome de Jesus, põe um sorriso no teu rosto. Trata as pessoas bem. Não é porque você está sofrendo na área da sua vida que você precisa transpassar esse sofrimento para todo mundo, não. Em nome de Jesus. Sorria. Mostra que você tem um Deus. Fala bem com as pessoas, trata as pessoas bem, abraça, seja carinhoso, seja gentil, sirva. Ah, mas eu quero crescer profissionalmente. Está aí. Parecendo um sapo inchado no seu ambiente de trabalho, com a cara feia, ninguém suporta você. Me perdoe. Mas esse alerta não é meu, esse alerta é do céu. Para que você entenda que para acolher você tem que plantar. Ah, mas todo mundo no meu trabalho, todo mundo na igreja me trata mal, as pessoas me desprezam. E você? Você despreza todo mundo. Será que você não é desprezado porque você despreza as pessoas? Ninguém me ouve, você ouve as pessoas. Você está plantando? Ou você está esperando as condições perfeitas para começar a plantar? Ah, porque fulano só enxerga os meus defeitos. Você também só enxerga os defeitos dos outros. Essa palavra é para mim e para você. Deus está falando com você. Meu amado, minha amada. Confie em Deus. Não tenha medo de arriscar, não. Salomão fala aqui também sobre o desconhecimento do futuro. Eu sei que todo mundo tem medo do futuro. Medo de não conseguir dar o sustento necessário para a sua família. Medo de não conseguir manter as suas condições financeiras. Medo de um dia não ter onde morar. Medo de morrer. Quem vai cuidar do meu filho? Meu filho que tem uma deficiência. Meu filho que tem um transtorno. Quem vai cuidar? Medo do futuro todo nós temos. Mas saiba que é Deus quem controla o resultado. Deus é quem controla o futuro. Você só precisa fazer a sua parte. Plantar. Ele te ajuda a plantar. Para você colher. Então dê esse passo de fé. Diga, a partir de hoje eu vou sair do meu lugar de comodidade, de conforto. A partir de hoje eu vou começar a fazer algumas mudanças. Deus falou sobre os ajustes que Ele quer fazer. Só que tem os ajustes também que você precisa fazer no seu comportamento. Parar de ficar olhando o tempo. Parar de ficar olhando o vento. E simplesmente fazer. Parar de justificar para plantar com fé. E colher no tempo de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. Não espere o tempo ideal. É hora de agir. E se toma a bênção para a glória do nome de Jesus.